Bom, já é sabido que o Conexo de domingo é sempre muito delicado, é cheio de pegadinha. Vamos tentar errar o mínimo possível. Então vamos lá. Bom, aqui ó, broa pão. Broa pão, bolo, broa pão, bolo, mais uma coisa que seja similar a isso, né? Que não seja uma pegadinha, né, na verdade. Doce. Pelo menos começamos bem, começamos bem. Aí vamos lá pra próxima agora. Vou pegar aqui em cima, ó, dobradiça, dobradiça, bucha, se tem bucha tem parafuso. Dobradiça, bucha, parafuso. E aí falta... Aí eu tenho aqui prego. Pô, mas prego e rosca. O parafuso tem rosca, né? Então... Ah, pelo amor de Deus, Conexo. Tá brincando, né? Ó, parafuso, rosca, bucha. Tudo a ver. Tudo a ver. E aí? Gravata borboleta, canudo, prego, caramba, rosca, biscoito. Ai, ai. Vamos de novo aqui. Dobradiça, rosca, bucha. Parafuso eu botei naquela hora, né? Então eu não vou botar parafuso. Mas não tem nada a ver esse prego. Porque o parafuso entra na bucha. Não é o prego que entra na bucha. Tá vendo? Eu tô falando que Conexo de domingo não tem nada a ver com nada. O prego não entra na bucha. Ok, é uma ferragem, mas o prego não entra na bucha. O prego entra na parede, o prego entra na madeira. Quem entra na bucha é quem? Parafuso. Mas lembrando que domingo Conexo é cheio de pegadinha. Aí a gente vê aqui agora, ó. Se a gente analisar aqui pelo... Pelo formato. Canudo. Parafuso. O biscoito, eu tô pensando tipo no biscoito praquinas. Essas coisas. Ele é assim. Mas aí se você pegar um creme crack, ele é quadrado. Então... Não seria um formato cilíndrico, né? Vamos dizer assim. Não sei se entraria aí. Mas aí, vamos lá. Vamos pensar de outro jeito. Exaltação e encomio. Encomio é tipo um discurso que você faz. Exaltação. Uma formatura, por exemplo, tem um discurso lá e tudo mais. Na exaltação e encomio, teria as pessoas usando a gravata borboleta. Que aí, aquele cara todo bem arrumado, engravatado, bonitão. E aí seria o quê? O parabéns. Parabenizando. Tá brincando, velho. O que que é, então? Tem que pensar de uma maneira que o conexo... Vamos pensar aqui. Gravata borboleta. Vou trazer outra coisa, tá? Não sei se tem a ver. Parafuso eu lembro de macarrão parafuso. Massa, né? Gravata borboleta, parafuso. Aí tem o macarrão fininho, vareta e... Não, acho que o canudo vai entrar ali no outro. Canudo. O mais certo seria entrar... Caraca! É, ok. Formato de massa. E isso aqui? Biscoito, parabéns, ecomio, exaltação. Elogio, elogio. Meu, onde que biscoito é um elogio? Biscoito. Biscoito é elogio. Tá. Putz. Ah, tá bom. Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.